Pô os malus de Manta Asteria e esteja aqui no videozinho Vamos ter um videozinho de que é Esteja até a 5, balhotes Vamos jogar aqui uns mods, instalei uma cena bacana para jogar mods Ainda não estou ali nenhum mod assim fora do normal, não é? Mas vamos jogar aqui, vamos ver o que é que eu tenho por aqui Temos aqui o F4 Temos este, que é o Native Trainer, eu queria saber como é que se instala mods, que eu ainda estou a investigar, ok? E de momento este, por exemplo é só mesmo para cenas como mudar skins, teleport fix player skin chancer Eu curto bem este, eu vou ser isto Então sou macaco, não é? Eu também Sou macaco, é um macaco fodido, Zé, macaco com luz mota, cuidado Espera aí, espera aí, não, espera aí Tu olhaste para mim, tu olhaste para mim de que forma, Zé Tu, tu, mas tu Levas uma chapada à mão aberta, Zé Levas uma puta de uma chapada Basta uma chapadona E este gajo vem a correr para quê? Curto Curto o gajo a correr Sério? Tem que cuidar com os carros, Zé Olha, tem que... É bem, Street Não, deixa de estar, Street Deixa de estar, que tu Cuidado Agora vamos fazer uma cena Vamos fazer com uma brincadeira Vamos pegar no F4 Vamos pegar num veículo Car spawner O que é que vamos pegar? Toro Ai, talvez esteja para andar pela estrada Ah, certo Mete-se um em cima dos outros Boa Uma eternidade depois Tchau Eres tão burro, Street Eres um puta de um burro Eres um burro Eres um burro Comes merda As colheres Eres um bocado Aceitei Você é burro, cara Que loucura É... A sério? O que é que eu mandei vir para aqui, Zé? O que é isto, Zé? Que... Puta, Zé O que é que eu mandei vir, Zé? Curta Curta uma situação Ai, que puta, Zé Puta Olha, olha, olha Sai daqui Sai daqui, Zé O que é que isto faz para mim? Que nome de peixota que eu sou, Zé? A sério, meu irmão, eu estou a mandar vir coisas boas, é bich Eu estou à procura de um carro Aqui está ele, Zé Aqui está o meu carrinho, Zé Ok Aqui está ele, balhote Ai, olha, isto tem nitro e tudo Vamos ver se dá para fazer umas modificações deste carrozinho Zé Eu não sei se isto vai dar para fazer modificações Ou pelo menos aumentar a velocidade isto Isto já anda bastante Uh, drift aí Olha, curta um carrinho É bonito, Zé É bonito Eu sempre curti carros americanos, não sei para vocês Mas digam aí nos comentários Se vocês curtem ou não Carros que curtem americanos Mas isto é tipo fora do normal deste carro Está brutal aqui no jogo É isso Curta, o carro está aqui estacionado no meio da rua, a sério? Dá para meter nem... Dá para meter merdas neste carro, a sério? Vamos meter-lhe merdas Até suba-lo Que azeiteirice que eu fiz ao carro Curta Olha para isto Também ninguém te vê dentro do carro, não faz mal Que puta, Zé Bom, Zé Temos cinco estrelas Temos este carro E vamos fugir destes gajos Bora lá Cinco estrelas da Bófia Vamos fazer aqui uma Ih, curta Já vêm eles aí Uh, que puta, Zé Bora, Zés Isto Isto está cada vez mais bravo Ah, não tenho balas Não tenho copiá-las É isso Bora, Zé Bora, Zé Arranca isso Uh, que puta Olha aí, Zé Acertas Acertas na parede Bora, bora, bora Ai, que puta, Zé Que guerra Que venho aqui Quem é que não compra armas, Zé? Quem é que não compra armas? É o Street Estás a fugir da Bófia É bem isso Drift e tudo, curto É bem eles É bem eles Toma Vai buscar Aí, o carro está tudo furado O carro está tudo furado Bora, bora, bora Isso Isso é o pichão É, doito Bomba Ih, que puta Bora, bora, bora Acelera, acelera, acelera Acelera a fundo Acelera a fundo De lado De lado, de lado É, eu queria passar de lado o salto Não deu em nada, pois O carro está tudo furado, Zé O carro está tudo furadinho Jesus É a prova de balas Bora, Zé Olha lá Como está o carro Bumbo Está a arder o carro Está pegando fogo, bicho Está pegando O meu carro está a arder, Zé O meu carro está a arder, foda-se Assim não, Zé Assim não A tão Meia hora Para que eu trajo aquele carro E vais e explodes Quer dizer Vamos fazer uma cena Vamos fazer uma cena Vamos fazer isto Vamos fazer isto direitinho Ok Vamos fazer isto direitinho Veículo Car spawn Está aqui o carro Prontos Weapons Get all weapons Acho que tenho as armas todas Tenho as armas todas Prontos Bora Estão me dando avós eles Não, 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 não Não Sobe para cima do carro, Zé Não seja escravo Ai, é como Sem uma porta Assim vai ser mais fácil Os acertarem Não é straight Aí está, Zé Aí está Vou de frente para vocês, Zé Vou de frente para vocês Ora Ora Então, Zé Ninguém vem Ninguém vem Curte, curte Bumbo Não fura isso Não fura Oh, mas é Vai buscar Anda lá Anda lá Anda lá que isto é o Mad Max Mad Max no GTA V Que puta Bumba Bora Vem com mais Bumba Bora mais Bora mais Os porcas Tomam-na aqui As apenantes Já de fudestes Então, não vem ninguém Oh, isto é muito é easy Cinco estrelas Isto é muito é easy Estes cinco estrelas aqui do GTA É muito easy Muito easy Curta Curta Como é que se mata este gajo Onde é que ele está Toma Estes E tu O que é que és tu também E tu, malhote De lado De lado De lado De lado E até demais atrasas O que é isso? Até demais atrasas Até demais atrasas Para seus conas Vocês são os conas todos O que é puta? O carro aguenta, o carro aguenta, velho Ora, venham seus conas Venham Não vem ninguém Aqui não ganha ninguém Olha aqui, pumba E tu Zé Pumba Obrigadão por sacares o carro do meio Muito amável Bora, não vem ninguém, a sério Vamo aí Ele anda por cima do carro e tudo Então Zé, vocês estão malucos Batem mal, descormos vocês Oh, oh Tchau aí Zé Tchau aí Zé Olha aí, olha aqui mesmo pelo meio Bumba F*** off Então Zé Estes gajos nem encheiram Zé Nem encheiram daqui Vou pôr aqui uns mods bacanas nisto Mas, bom mods aqui bacanas Há um mod que eu curto, que é o Drift Pumba Aqui A ficar sem portas Zé Bora Continua, vira porca, vem a outra Sabem onde é que eu vou Sabem onde é que eu estou a ir Não sabem Prontos É, eu sei que sim Eu sei que vocês sabem Curto Eu estou a ir para a base militar Toma Isso, melhor Consegui sair dali Eu pensei que já não ia sair Pensei que ia morrer O meu objetivo é entrar na base militar É andar lá a fugir com este carro Será que eu vou conseguir? Não sei Não sei Bora Aqui está a base militar Aí está a base militar Curtam Curtam A base militar a gente vai entrar lá em grande Em grande Vocês nem imaginam Faltava aqui um saltinho Que era mesmo lá para ir direto Não é? Temos que ir dar uma volta do caneco Xê Curto, curto, curto Eu curto é isto Eu curto é isto Ih, nem me bati Nem me bati, Zé Não, não dá Não dá Temos que ir assim Temos que ir assim E vamos com eles atrás Bora Aí está Que a puta, Zé Bora, bora, bora Arranca-se de rito Arranca-se de rito Tens de jogar isto todos atrás de ti Olha, olha, olha Não, não, não Não, não, não O tanque já vinha para cima de mim, Zé Oh, meu fucking God O tanque já vinha atrás de mim Olha, olha, olha Que eles vêm todos por aqui Bora, Zé Bora, Zé Arranca Arranca, Zé Temos que subir esta montanha Acho que é esta Acho que é esta Que a puta Chega Olha Que a puta Chega Que a puta Chega Bora, bora Bora, 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 bora Bickt khops ements Alguém Alguém Perfrecar Aún Anti Go Quero Su Go Come Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Oh meu Deus! Oh meu Deus! Oh, sim! Cabeça! O que você está fazendo? O que eu vou? atrás de mim já! Bora! Ih helicópteros até sul, curto! Drifte! 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 Aí está Zé! Bora! Vem atrás de mim! Vem atrás de mim Zé! Não! Onde estão os tanques? Os tanques! Onde estão os tanques Zé? Curto! Os tanquezinhos! Ah não veio tanques! Estão ali os tanques! Olha! Estão ali os tanques! Toma! Falhaste! Falhaste Zé! Ih! Também falhaste outra vez! Ah! Isto é grande mentira! Tom! Como é que eu morri? Como é que eu morri Zé? Que puta de mentira! Isto é grande mentira! Dê-me um headshot! Apareceu aí um sniper escondido aí do meio da montanha! De um puta de um headshot! Acabou de me dizer! Zé! E é isso! Eu espero que vocês tenham gostado! Deixem o vosso maravilhoso likezinho! E fui! Peace!